Música Manu, eu queria que todo mundo tivesse casa Eu também Se eu fosse perfeita de Porto Alegre, eu ajudaria os empetos para eles terem uma vida melhor E construiria escolas, creches, porque pra mim educação é o futuro E você, Manuela, o que você faria? É, eu concordo contigo, a gente precisa garantir que as pessoas tenham casa A gente tem uma política de regularização fundiária, o nome é grande, né? Mas a ideia é que a gente possa garantir que as pessoas tenham onde viver Também a gente quer ocupar os prédios vazios da Prefeitura Pra que as pessoas possam morar nesses espaços, né? Assim, podendo ter uma vida digna, como tu disseste A gente também quer garantir vaga de creche pra todo mundo que tá faltando Sabe quantas crianças são? Pra creche são 5 mil Mas tem uma outra coisa que a gente chama de creche, assim Que é a escola dos pequeninos, escola de educação infantil Que é, que ainda faltam 8 mil vagas A gente quer ampliar o convenhamento e garantir que a rede própria da Prefeitura também atenda As prefeitas, eu ajudaria os pobres construindo casas para eles Ajudaria muitas pessoas Todas as crianças querem casa Eu farei uma casa bem grande com moradores de rua Morar em todinhos Cada um no seu quarto E uma loja de doces e brinquedos Pra mim Eu também quero loja de doces e brinquedos A porta-like que eu quero Tenho muitas braças iluminadas e lintas para as crianças do clincar A porta-like que eu quero Tenha muita segurança para a gente andar A porta-like que eu quero Que tenha muita educação Agora, Matoela Que amor Que amor Eu fico impressionada Mas todas as nossas crianças têm muita preocupação com moradia e com escola, né? É incrível como as crianças sentem o que falta na cidade O tema dos moradores em situação de rua A necessidade de albergamento, de aluguel Pra que essas pessoas possam fazer a transição, reconstruir as suas vidas É impressionante como aparece isso no olhar que ainda permanece vivo Porque nós adultos, nós somos Começamos a fechar os nossos olhos para os problemas da cidade, né? A passar pelas pessoas e fazer de conta que não vimos Muitos fecham o vidro do carro Como se fechar o vidro do carro Resolvesse o problema da cidade As crianças não Os olhos da cidade continuam sendo janelas da alma, né? Se eu fosse prefeita, eu tirei ali os bichinhos e as pessoas que moram na rua Gostou, não? Amei, amor Se eu fosse prefeita Eu veria bem essas coisas dos moradores de rua, né? Porque quando eu saio, eu vejo que tem bastante gente morando na rua Muita gente sem alguma casa, sem conforto E eu queria saber se tu também pensas sobre isso Eu penso, amor O que que tu faria se tu fosse prefeita? A primeira coisa é uma chuva de donuts E a terno pra resolver a fome do mundo Ah! Não precisa ser com donuts? Pode ser uma chuva de verduras e coisas saudáveis? Eu também ajudaria as crianças que Não tem uma internet boa pra fazer as aulas online O que tal, Manu? 88% das crianças da rede municipal não tem internet boa A gente tem um programa que chama-se Mil Pontos de Wi-Fi Garantidos pela ProSempa A partir dos espaços em que já existe internet Mas ela é fechada Essa preocupação é também uma preocupação minha Se uma escola estivesse com problemas Você acha que a solução é consertar os problemas? Ou é fechar a escola? A única solução é consertar Porque se a gente fecha as escolas não tem nenhuma adequação ainda E as pessoas não aprendem, né? Perfeito, amor Minhas ideias são pra todo mundo ficar bem chover Banano Eu queria que tivesse um monte de criança pra cuidar e amar Que tivesse pais pra ajudar a ler, escrever Pra nós aprenderem um monte de coisas É, pra mim a coisa mais importante é que as nossas crianças Continuem com os olhos abertos para os problemas verdadeiros da cidade, né? As crianças olham e percebem a presença dos moradores e moradoras em situação de rua Percebem a volta da fome Sabe que a gente precisa garantir escola E desejam que chova Ou donuts ou bananas Mas eu espero que a gente possa garantir que Porto Alegre seja uma cidade Que tenha o olhar das crianças, né? O olhar das crianças é um olhar que humaniza A todas as mulheres e homens que tratam as pessoas como iguais Sem diferenças, sem violência Sem nada que não seja verdade Feliz Dia das Crianças Muito obrigada Espero que a gente seja a cidade das crianças E que vocês me ajudem a governar Porto Alegre Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto